Música Nesta quarta-feira, ao meio dia e meia, em uma coletiva de imprensa ao vivo pelas redes sociais, o governador de São Paulo, João Dória, informou as novas medidas para amparar a população em vulnerabilidade e combater o novo coronavírus em São Paulo. Famílias de baixa renda que sejam cadastradas no Bolsa Família e Cade Único, que tenham estudantes nas escolas estaduais, poderão receber, a partir de hoje, 8 de abril, o pagamento do merenda em casa. E o pagamento começa hoje. São R$ 55,00 por mês para 732 mil alunos da rede pública estadual de ensino. São aqueles estudantes que vivem em situação de extrema pobreza. O secretário da Educação, Rocieli Soares, detalhou o merenda em casa e falou sobre a facilidade do aplicativo. Qual foi a forma de trabalho que nós adotamos? Então, primeiro a pessoa tem que verificar se ela tem direito ou não. Nós estamos trabalhando com aluno matriculado na rede estadual, o cadastro único no Cade Único e o beneficiário do Bolsa Família. O aplicativo PicPay, a pessoa vai baixar, não precisa ir a lugar nenhum, ela pode baixar e fazer tudo, justamente para buscar não ter aglomeração, governador de nenhum tipo, que nós buscamos uma solução tecnológica, baixando o aplicativo, criando uma conta, no nome do responsável no Cade Único, isso é muito importante, tem que estar com o mesmo nome, CPF lá do Cade Único, valida os documentos todos de forma online e o recurso cai em até 4 horas, que é só o tempo do processamento. Nós temos mais de 2 milhões de pontos de estabelecimentos credenciados já para uso do PicPay em todo o estado, pode ser utilizado com aplicativo mesmo, com QR Code, pode ser pago nas maquininhas de cartão, por exemplo, onde tem Cielo e GetNet em qualquer instituição e pode ser transferido para a conta. Anote também o site para mais informações, merendaemcasa.educacau, que é educação sem cedilha e sem tio, .sp.gov.br. O Cielo orientou também que os diretores das escolas farão contato com as famílias. Quanto ao aplicativo PicPay, ele afirma que todas as medidas foram tomadas para que o uso seja seguro e que já está disponível para baixar. É muito simples, você baixa o aplicativo ali na primeira imagem, tanto na loja da Google quanto da Apple, você cria a conta no nome do usuário, manda uma selfie, isso é importante, manda uma selfie, confirma o documento, uma foto do CPF e o benefício é acreditado em até 4 horas na própria conta do PicPay. Pode passar, por favor? Dúvidas, passo a passo, você pode acessar o site que a gente vai mostrar aqui no final do Merenda em Casa que nós criamos e tem acesso a todas as informações sobre esse passo a passo. Temos o 0800 025 8000, que é o próprio 0800 da PicPay, que estará respondendo todas as perguntas, inclusive para saber se tem direito ou não, enfim. Entre os vários assuntos abordados, o governador orientou as pessoas que não viajem no feriado de Páscoa. Não se desloquem, as praias estão fechadas, todas as praias, do litoral norte, da Baixada Santista e do litoral sul. Nenhum acesso às praias do litoral de São Paulo está permitido. Isso foi uma determinação do governo de São Paulo e uma orientação correta de prefeitos e prefeitas das cidades do litoral do estado de São Paulo. Acompanhe os nossos boletins informativos. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 19 978 293776. Eu estou em casa, fique em casa você também. Rita Maria para a TV Câmara Campinas. Acompanhe os nossos boletins informativos.